Música Nesta reportagem vamos ver como os investimentos feitos na região de Deodoro para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 estão repercutindo na economia local. Música Deodoro era um lugar totalmente parado, não existia atividade nenhuma, não acontecia nada aqui. Aí quando esse espaço veio começou a acontecer porque as pessoas foram se juntando até as amizades começaram a surgir. Música Estamos com esse projeto já vai fazer um ano. É um projeto que abrange a terceira idade. A gente tem um trabalho interessante onde elas se confraternizam entre elas, onde elas não só exercitam o corpo, mas também a mente, a parte social, a integração entre elas. Música Isso aí vem com o que? Com o progresso que está vindo e com essa obra, porque isso aí não é projeto só da comunidade. A obra chegou aqui, o que aconteceu? Proporcionou muito emprego para muita gente. O pessoal que veio para a obra alugou as casinhas todinhas por aqui. O comércio, ó, vende todo dia, o comércio, sempre cheio. Eu tenho uns 25 anos como órgão de Odoro. Tive duas ou três peixarias e resolvi tentar a peixaria aqui. Música A senhora, os coroas, todo mundo vem para cá fazer as físicas deles. Daqui mesmo já sai com o seu próprio peixe de manselo para ir para a sua casa. A perspectiva dos Jogos, essa mudança que está tendo aqui em relação aos Jogos, está melhorando muito, porque as pessoas estão vendo mais pessoas para cá. Música Eu participei de duas Olimpíadas, em 96 em Atlanta, depois em 2000 em Sydney. Já comecei a amadurecer a ideia de parar. Foi quando eu comecei a alimentar um sonho, de alguma forma, de poder, acho que, retribuir um pouco do que o esporte me proporcionou. Final de 2013, início de 2014, aconteceu o Deodoro na minha vida, que é também, assim, um caso super especial. Eu estou muito feliz com essas crianças aqui de Deodoro. Eu acabo recebendo muito mais deles do que propriamente eu proporcionando. Pode escolher a manchete, Odoro! Eu acho que através do esporte a gente consegue passar valores e transmitir valores para as crianças e para os jovens, que eles vão carregar para a vida inteira. Música O programa de esporte para o Brasil e valores acontece aqui na área de Deodoro, onde está acontecendo toda essa movimentação para a Olimpíada. O programa é gratuito, tem o incentivo do Ministério dos Esportes. E para estarem aqui, eles têm que estar na escola. Música O Instituto Bola para a Frente foi fundado no ano 2000. Nós atuamos com crianças de 6 a 17 anos moradoras aqui dessa região, não somente do bairro de Guadalupe, mas também do bairro de Deodoro, que é um bairro vizinho, bem próximo ao futuro complexo olímpico de Deodoro. Eu fui criado aqui. E meu sonho era sempre ter ou dar a oportunidade para os filhos dos meus amigos. A gente queria fazer uma escolinha de futebol, mas na realidade a coisa pendeu por um lado maravilhoso, buscando realmente a qualificação profissional, a cultura, a educação, né? E juntamente com o esporte. E com certeza, quando um jovem sair daqui com 18 anos de idade, ele vai estar preparado assim para o mercado de trabalho e preparado para a vida. Música Ministério do Esporte Governo Federal Música Música